A CIDADE NO BRASIL Vou falar muito brevemente um pouco da história da coleção Do tratamento arquivístico a que esta documentação tem vindo a ser sujeita Vou falar como podem descobrir o mundo nesta belíssima coleção de cartas E alguns resultados que se pretendem com o nosso trabalho Como eu disse há pouco, é sempre de formiguinha e leva sempre muito tempo Ora, a história da coleção, o que é que nós podemos saber dela? Surge-nos no inventário do real arquivo feito por João Pereira Ramos, da Zareto Coutinho E aparece descrita na parte quinta, nas diversas matérias No entanto, enfim, terá feito parte do arquivo régio E faz a semelhança do corpo cronológico e de outras tantas coleções que estão nossas conhecidas Nos inventários do núcleo antigo, existindo dois Um feito em 1905, na década de 1950, 60 E outro publicado pela doutora Maria de Carmo de Esferinha E pela nossa colega Fátima Ramos Em 1996, esta coleção aparece já como outra denominação de cartas missivas No entanto, depois no guia de fundos e coleções da Torre do Tombo Datado de 1998, no primeiro volume Aparece como coleção de cartas Neste mundo dos arquivos, temos que ter algum cuidado com as denominações E tem sido agora uma nossa preocupação Manter os nomes, quanto mais não seja O último que foi atribuído E evitar que haja mais alterações Porque isto é um verdadeiro quebra-cabeças Quando se procura alguma documentação Há outras denominações que parecem partes da coleção Como sejam as cartas missivas, respeitando a quatro volumes Ou quatro maços, documentação E os documentos orientais ou árabes Porque estão escritos em árabe Ainda temos, felizmente, e como base de trabalho Alguns instrumentos que nos permitem fazer uma descrição bem mais célere Do que aquela que seria possível se tivéssemos que ler os documentos um a um E destes instrumentos de descrição mais antigos E elaborados por colegas que nos antecederam Temos a caderneta número um A primeira de toda a série de milhares de cadernetas A que descreve 453 documentos Das cartas, assim chamadas, dos governadores dos lugares de África Temos depois a caderneta C267 Que descreve as cartas dos vice-reis da Índia E outras pessoas para o rei e alguns alvarás E temos aí, por fim, o IDD L12 Que descreve a parte das cartas missivas Enfim, designada cartas missivas E outros documentos E já vamos ver que outros documentos serão esses Este foi feito em 1953 E descreve uma grande parte da coleção Ou 1782 documentos Ainda não está concluído Este foi o nosso ponto de partida em 2012 O ponto de partida em que eu e a Cristina trabalhámos Em que havia um registro ao nível da coleção Doze registros ao nível das unidades de instalação Doze documentos compostos E 247 documentos simples E este, são tudo, é tudo aquilo que nós conhecíamos Um livro de registro das cartas Não havia descrição na base de dados Nem havia instrumento de descrição Como podem verificar Através dos pontos de interrogação E só parte da coleção É que tinha instrumentos que permitiam o acesso aos documentos Este tratamento arquivístico Começou com a elaboração de um plano Em que estabelecemos todas as etapas O universo da documentação a ser trabalhada Quem vai fazer O que é que vai fazer Enfim, tudo aquilo para não nos perdermos Neste universo, neste mundo De documentação Em que precisamos E como os trabalhos são Estendem-se no tempo Precisamos, na verdade De um documento Que não nos faça perder o rumo Até porque muitos outros trabalhos A maior parte das vezes Se Vêm pelo meio E não nos permitem Conseguir de uma forma continuada Os trabalhos Ora, neste plano de tratamento arquivístico A grande parte A parte de Leão Pouba a Cristina Através da comparação Dos instrumentos de descrição E deixo nas descrições Das descrições Nos respectivos IDTs Para os volumes 876 A 881 E utilizando As descrições existentes Nestas cadernetas E no livro A das cadernetas já está completa Já no trabalho foi concluído Do L12 De todos aqueles quatro volumes Das chamadas cartas missíprias Está ainda A ser concretizado O nosso modelo de descrição Foi definido Que ia-nos retirar Toda a informação Que o instrumento de descrição Já feito pelos nossos colegas Que nos antecederam Pudesse fornecer Nomeadamente o título As datas Dimensão e suporte Ámbito e conteúdo Com todas estas informações E depois Confrontando com o documento Ou com outra fonte de informação Qualquer ela que seja Iriamos então Preencher Outros elementos De informação Que fazem parte Da nossa Descrição arquivística E que decidimos Contemplar No nosso modelo De descrição Este é um exemplo Da informação Que aparece Numa das cadernetas Não é Um ferbete Com alguma informação Onde nós conseguimos Tirar informação Para o título Conseguimos Retirar informação Sobre os intervenientes Que nos surgem Nestas cartas Nestes documentos Conseguimos Muitas vezes Obter Informação Para uma data Nem sempre completa Aqui por acaso Temos uma data A data Cronológica 1517 E uma data Tópica Goa Não se veem Se é aqui atrás Não se verá bem Mas Podem acreditar Que é o que está Aqui escrito Felizmente Que houve muita gente Que leu estas cartas E que fez Estes belíssimos Estas belíssimas Descrições E temos ainda Informação Para a cota Atual Um outro exemplo Neste caso Do livro Do IDL12 Temos informação Para título Sobre os intervenientes Para a data Novamente E para a cota Atual Mas depois Às vezes As coisas Começam a complicar-se Como neste caso Em que A parte do título E da cota atual Começamos a perguntar Qual é o rei Porque diz lá A carta del rei Mas qual deles Nós em princípio Teremos que dar Esta informação E infelizmente Como ainda por cima Os documentos Não têm a data Ficamos um pouco Ainda mais baralhados Continuando Com o exemplo Do L12 Temos informação Para título Temos informação Sobre os intervenientes Temos informação Para âmbito E conteúdo Porque muitas vezes Estas descrições São muito longas E realmente São aproveitados Para âmbito E conteúdo Temos uma cota Atual Mas já não temos Ano Temos sim Uma data tópica Uma data cronológica Só com o dia e o mês Mas falta-nos o ano Também Serve de fonte De informação Para a descrição O sumário Que existe Muitas vezes No verso Dos documentos É assim Que conseguimos Obter De uma forma Bastante mais rápida E fácil O título Para o documento Algum âmbito E conteúdo Cota O tema Em que os documentos Muitas vezes Estão assinalados Mas falta-nos Realmente Aqui o ano Apesar de sabermos Que esta carta Foi escrita Neste caso Em ex-amor A 10 de maio Temos algumas fontes Complementares De informação Que utilizamos Para a descrição Nesta prolongada E extenso Tratamento arquivístico Desta coleção E de qualquer outra Documentação De arquivo E assim Temos Os índices analíticos Elaborados Pelo nosso sumo Leitor Que está aqui presente Pedro Pinto Muito obrigada Pelo seu trabalho Que nos dá muito jeito Agradeço-lhe publicamente Porque utilizámos Frequentemente A informação Deste Seu trabalho E ainda Uma obra Do Frei João De Sosa Sobre os documentos Arábicos Para a história portuguesa E já vamos ver Um exemplo De como é engraçado O Pedro Nestes índices Elaborados Pelo nosso leitor Pedro Pinto Conseguimos obter Informação sobre o título A cota Os intervenientes Que nem sempre conseguimos Nas outras descrições Uma data descritiva Que também nem sempre Graças ao Pedro Pinto Consegue ver E tem um conhecimento Alargado E consegue dedicar-se A estes assuntos Consegue especificar Melhor uma data Porque nós geralmente Pomos século Século XVI Ou um cinco E fanífem Porque não podemos Ir muito mais longe E dar-nos informação Também sobre a nota De publicação E depois temos Então a obra Do Frei João Sousa Sobre os documentos Arábicos Em que é engraçado Porque temos Informação para o título Temos uma transcrição Em árabe Que não nos diz muito Temos a tradução Dos documentos Dos documentos A tradução para o português Do árabe Que é precioso Não sei se está bem feito Ou não Não posso assegurar Mas temos que acreditar Que sim Temos uma data E aqui é engraçado Porque temos A data A data da Égira A Égira E a correspondente Data Que é utilizada Por nós E temos ainda Algumas Algumas Das cartas São seguidas De algumas notas Que contextualizam Toda esta documentação Ora Vês parte Também Deste nosso tratamento Arquivístico Avaliar E rever Os registros Escritivos Dos documentos Em caracteres árabes Aqui Concava-se Uma dificuldade Tremenda Porque estes documentos São no escrito Sem árabe E não está Propriamente Dentro das Dossas Competências Adquiridas Conseguindo ler árabe Mas Para este caso Para este maço O primeiro Do antigo 891 Tivemos ainda Este ano A preciosa Colaboração De uns De quatro Estagiários Nossos colegas Do Arquivo Nacional Do Sultanado Dioma Que Trabalharam Conosco A tentar Obter mais alguma Informação Sobre os intervenientes Os assuntos Os idiomas As datas Enfim Tudo aquilo que eles Conseguiram Assinalar Foi a informação Que foi acrescentada Aos registros De descrição Este é um exemplo De um dos documentos Em que Desses estagiários Do arquivo De Omar Conseguiram ler É um texto Panegírico De um rei Não conseguiram Identificar De onde Em que D. Manuel I É referido Como rei do mundo E Aqui um outro exemplo Em que Uma carta De Babá Abdullá Não sei se Abdullá Eles falam assim De uma outra forma Acentivando Outras Eu não sei reproduzir De Ormus Sobre a Reconciliação Entre o rei De Portugal E Afonso Talboquerque Foi isto que eles leram E eu Enfim E aqui Está um pormenor Em que Conseguiram Conseguir destacar Aquelas Simples Isto quer dizer Afonso Talboquerque Um pormenor Engraçado Só de destaque Em que eles conseguiam De leitura E ainda faz parte Deste grupo Dos documentos Em caracteres árabes Esta carta Já muito posterior Porventura E terá sido integrada Aqui já muito posteriormente Na coleção Esta carta Do rei da Etiópia Que tem Este bonito Design inicial De Cristo Na cruz Fez também parte Do tratamento Arquivístico A descrição Dos documentos Não catalogados Que correspondem A algumas cartas Missivas Para o rei Era um núcleo É o E.T.4 Núcleo antigo 871 E foi aproveitado Neste caso O resumo Que existe no verso Do documento A par Da leitura Na comparação Com o próprio documento Este trabalho Foi feito por mim Este ano Mas é muito pouco Porque foram só 120 Nada comparado Com o trabalho Desenvolvido Pela Cristina Que já vai milhares De documentos De modo que Presentemente Este é o Queijo Há bocado Tivemos doces Se eu só consigo Apresentar queijos Estão comestíveis O estado Da descrição Daquilo que existe Neste momento Temos Quase 1573 Registros Descritivos Mas temos ainda Muito a descobrir Porque Como disse Há pouco Daquela O IDT L12 Ainda Falta Produzir Muitos registros Existe a descrição Num instrumento De descrição Em papel Mas não estão ainda Passados Para a nossa Base de dados Que permite Na realidade Uma outra Que tem outra capacidade De pesquisa E de visibilidade Para o mundo Também Pensamos Que nos faltam Mais coisa Menos coisa Em 1087 Documentos A descrever Algumas dificuldades Claro que se impõem Sempre Alguns Os nomes Das pessoas É sempre É sempre Difícil Dos topónimos Então também Não fica Atrás A inferência Dos intervenientes E da data Das datas Também Acaba por ser Possível Mas com um trabalho Verdadeiramente acrescido De cruzamento De dados Com outros documentos Existentes No corpo Cronológico Nas revendas Enfim De uma série De coleções E fundos E na própria bibliografia E eventualmente Também O apoio De especialistas Esta dificuldade Já não se fazia sentir Na altura Isto é um documento Com a indicação Dos nomes Dos lugares Das partes Da Índia Em que A par do nome Em português Aparecem os nomes Escritos em árabe E vamos descobrir O mundo O que é que nós Podemos ver Através destas cartas Quem é que nós Podemos encontrar Entre alguns Dos intervenientes E dos correspondentes Sabemos assim Temos como principal Os nossos reis Dom Manuel I E Dom João III Em primeiro lugar E todos os outros Temos dez cartas Referentes ao preste João Aliás Este é um Apontamento De um documento Que diz Carta para o preste Muito poderoso E cristianíssimo senhor O que é que As cartas Referem Outras pessoas Que também escrevem Que também pedem Que também Apelam ao rei Ou sobre os quais A documentação Nos fala Governadores Capitães Bispos Embaixadores Juízes Enfim Um mundo inteiro De pessoas Estão aqui Expressos Nestes Papéis Esbelhinhos E que muitas Vezes A precisar Realmente De um outro Cuidado Quando Quando é que Nós vamos descobrir Este mundo Quando é que Este mundo Se nos abre O âmbito cronológico Desta coleção Vai de 1499 A 1664 É claro Que conforme A documentação For descrita Isto pode ser Sempre a informação A ser atualizada Como eu costumo dizer A descrição É dinâmica Nunca está completa E há sempre A possibilidade De acrescentar Mais informação De modo Que temos aqui Perando 165 anos Da história Da nossa história Por todo o mundo E ainda existem Outros planos Como já vos falei Quando a documentação Desaparece Datada De Ejira E onde é que nós vamos Por onde é que nós vamos Passear Eu gosto de passear Ninguém há ninguém Que não goste Bom, as referências Estes apontamentos São as ocorrências Dos termos Ou das palavras Que tanto pode ser No tipo Pode ser em âmbito E conteúdo Pode ser Enquanto data tópica Mas de modo que Não É uma pesquisa Feita à base de dados Que a Estela Ver quantas As ocorrências existem Isto é só para dar Um cheirinho Para despertar A curiosidade E a vontade De investigar A alimentação Temos em Portugal Na Europa Temos Em África No Norte da África Muitos Não são só estes Há muito mais A costa ocidental Da África Na costa Na costa Ocidental Peço desculpa Está aqui um erro A costa Ocidental Da África Equipista A costa oriental Da África Com todos estes pontos E muitos outros São focados E depois também No Golfo Pérsico Ou na zona Do Golfo Pérsico Uma zona alargada Na Índia E no Oriente Sendo a China E as Molucas Alguns Alguns dos lugares Mais longínquos De que a documentação Fala E sobre o que nos fala Sobre os negócios E interesses régios E dos portugueses Sobre a administração Do reino E dos territórios Ultramarinos Ou da implantação Da administração Nesses territórios Os contatos Feitos com outros povos Questões diplomáticas E comerciais Negócios eclesiásticos E da inquisição Muitos pedidos De concessão De ofícios Mercês E esmolas Queixas de injustiças Que assuntos Estão 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 No dia Sobre obras E construções E falamos ainda Sobre pimentas Especiarias Ouro Marfim Armadas Naus Caravelas Igrejas E capelas Mosteiros E conventos Castelos E fortalezas Enfim Infindável Assuntos De todo o dia Da administração E do dia-a-dia Das pessoas Através De minutas Outravés De originais De cópias De traduções E de registros Vamos aqui Alguns exemplos Aqui uma carta Que não se vê nada Isto realmente Aqui vem Um exemplo De uma carta Em que está Uma parte Está escrita Em português E outra Já está escrita Em árabe Na verdade Há muitas cartas Escritas Para o rei Mas As cartas Que foram escritas Pelo rei Não aparecem Em forma de carta Aparecem sim Em forma de minuta Aparecem muitos regimentos Muitas instruções Apontamentos Para os forais Ainda também E aqui Algumas inquirições Já fará As requerimentos E ainda só vamos Em metade Da coleção Não é? Temos que nos lembrar disto E com a diversidade Das escritas E do Que a documentação Apresenta Este é um exemplo Em árabe Este é hebraico Este é etíope E este nem sei bem o que Eu acho que ele está O carinho foi posto ao contrário Porque a leitura dele Acho que é assim É desta forma E não de outra qualquer Bom, os resultados Pretendidos Para 2015 É que esta documentação Fica descrita Integralmente Disponível no catálogo Em linha No sítio web Da Torre do Tongo Eventualmente poderemos fazer Um catálogo Produzido a partir Da base de dados Que será disponibilizado Em PDF Se assim o conseguirmos E agradecem-se Todas as suas sugestões E contributos Porque nós não temos capacidade Muitas vezes Para tanto Abarcar Este mundo inteiro Vamos à vossa disposição Boa viagem Tchau 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 Tchau